Música Programa Cidade Show Estilo e Saúde, oferecimento Magras Videira, emagrecimento saudável e estética de resultado, a loja do óleo, óleo a partir de 11,90 litros e higienização do ar-condicionado grátis, OralSim, a maior rede de implantes dentários do Brasil, Turbosul, turbinas novas ou remanufaturadas é com a Turbosul, Makoto Fresh Fish Sushi, veja a delícia que te espera, Ortoclin, Ortopedia e Reabilitação, Clinic Center, Clínica Médica Familiar, 4 Rodas Fashion, levamos a moda até você, Laboratório Santa Catarina, Amigo da Vida, Oral Único Implantes, conquiste um novo sorriso e JS Embutidos, da nossa família para a sua família. Descubra paisagens de tirar o fôlego, Descubra praias incríveis como essa, Descubra como é ver a neve pela primeira vez, Descubra aventura, adrenalina e os esportes radicais, Descubra vida no campo, outras culturas, Descubra as melhores festas, O lugar mais relaxante do mundo, Descubra toda a diversão, Descubra atrações que vão deixar você sem palavras, Descubra emoção de visitar um lugar assim, Descubra, 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 Descubra Santa Catarina, são tantas opções que cada escolha vira uma descoberta, Governo de Santa Catarina. Muito bem amigos, vocês que estão ligados conosco aqui na programação da Record News, a você de qualquer canto do estado de Santa Catarina, eu lhe convido pra vir prestigiar, conhecer um pouco mais dessa cidade, que é o município de Criciúma. O município que é referência no sul do estado, no sul do país, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala de Criciúma, a gente também tem que falar do setor de hotelaria, vamos dizer assim, o setor hoteleiro. E aqui é tão importante a gente lembrar que existe diversos hotéis, proprietários que buscam servir o melhor. A você que é turista, a você que é viajante, a você que é comerciante, que é que passa pela cidade de Criciúma. E um desses hotéis, eu estou aqui com o Doutro, o Doutro que vai falar do Hotel Centenário. O Hotel Centenário já está há mais de 38 anos oferecendo qualidade e conforto a você viajante, a família, a você que vem pra negócios, eventos ou turismo. Até porque Criciúma é uma cidade que ocorre muitos eventos, né, muitas reuniões empresariais. Então acaba vindo gente de todo o país pra Criciúma. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu gostaria de entender e conhecer um pouco mais sobre o Hotel Centenário, que é referência aqui na cidade de Criciúma. É como você já falou, nosso hotel tem mais de 30 anos, né? E nós ficamos na avenida central da cidade com o nome da nossa avenida aqui na frente, que é o Hotel Centenário. E a gente está aqui, a nossa nova administração, mais de 5 anos. E o nosso hotel é um hotel diferenciado por quê? Porque ele tem, é um hotel temático, ele tem, a cada andar ele tem um continente. Vou dar um exemplo, o quarto andar é a Oceania, o segundo é a Ásia, o terceiro, o segundo é a Europa, o terceiro é a Ásia e o quarto é as Américas. Então quando tu estiver num quarto, tu vai estar praticamente dentro de um país e cada quarto um país desse tipo de coisa. E também nós aqui no Hotel Centenário, o nosso diferencial é que as pessoas são acolhidas de braços abertos. Eu queria também convidá-los, é claro, quando você aqui se hospedar, não pode deixar de aproveitar o café da manhã. Para você, eles preparam a cada dia um serviço de qualidade, desde as meninas na recepção, desde o pessoal que fica a parte da noite, desde o pessoal, o manobrista, enfim, a diretoria, o pessoal que organiza o café, todos realmente se preocupam com isso. E por isso que a gente fala que até mesmo o diferencial aqui do hotel é também as condições, os preços. Então realmente é um hotel que oferece muitas vantagens, mas também o preço não é o diferencial não. São preços acessíveis de mercado, então eu tenho certeza que vale a pena você conhecer aqui. É isso aí, nós temos também, a nossa garagem é uma garagem fechada, toda a segurança. A localização é no centro da cidade, daqui no centro é 100 metros, Angelone a mais 100 metros, a rodoviária a 60 metros. Então nós estamos no centro da cidade. Bom, hotel? Centenário. Gente, aqui na cidade de Criciúma, no coração de Criciúma, na Avenida Centenário, você está vendo no vídeo aí, né? O endereço, o site, o telefone. Pega essas informações, quando aqui passar pela cidade de Criciúma ou pela região, não deixe de passar. Conhecer os shoppings, conhecer as lojas, conhecer o mercado, o comércio, aproveitar o setor da gastronomia e aproveitar também o turismo regional, que é muito forte aqui na região de Criciúma. Então você é nosso convidado do programa Cidade Show a conhecer a cidade de Criciúma, que nós vamos dar uma espiadinha agora. Mas antes disso, você já sabe, aqui na Avenida Centenário, no coração de Criciúma... Hotel Centenário. Aproveite, ó, vem pra cá. As notícias da Guarese Materiais de Construção são bem otimistas para você construir ou reformar. Na hora de trocar ou remanufaturar o turbo de geradores, máquinas agrícolas e motores náuticos ou automobilistas, ilíscos leves ou pesados, procure a Turbosul. Há 32 anos no mercado, a Turbosul presta serviços de excelência em turboalimentadores. Com sistemas modernos, equipamentos de ponta e profissionais treinados e comprometidos, proporcionam melhor custo-benefício a seus clientes. Turbosul. Centro de serviço autorizado Master Power. Biguassu e Itajaí. Fone 4832436827. A Harmonize Indústria Texto e Vestuário, com sede em Videira, em Santa Catarina, atende a todo o Brasil, oferecendo ampla linha de produtos e serviços. Sua atuação vai desde a tecelagem e tingimento até a costura e estamparia. Oferece também a mais moderna forma de customizar produtos, a estampa sublimática digital. E sua loja própria, a Eusei, localizada na rua Saúl Brandaliz, em número 1026, no centro de Videira, dispõe de estacionamento privativo e expõe todos os seus produtos. Para que você possa fazer suas encomendas. Além disso, a loja oferece uma ampla linha de vestuário e acessórios multimarcas, nas linhas adulto e infantil, masculino e feminino. Harmonize. 12 anos de tradição. Olá, Santa Catarina. Somos a JS Embutidos. Há mais de 35 anos produzindo produtos de qualidade para você e sua família. Conheça nossos produtos nos supermercados mais próximos da sua casa. Se você ainda não conhece, tenho certeza que irá se surpreender com nossos produtos. E a você, mercadista. Tenha nossos produtos em sua loja. Contamos com logística própria e uma equipe de representantes para lhe atender em qualquer cidade de Santa Catarina. Entre em contato conosco e conheça a nossa linha de produtos. JS Embutidos. Da nossa família para a sua família. Vem pra cá! Sabe por que a loja do óleo é a melhor opção para você trocar o óleo do seu carro? Essa é fácil porque trabalhamos com produtos de qualidade. Por que os nossos clientes sempre ganham um brinde especial? Por que aqui nós cuidamos bem do seu carro? Por que aqui você ganha a higienização do ar-condicionado? É por que nós sabemos o óleo certo para o seu carro? É por que nós temos os melhores preços da cidade. Olha só! Óleo 20,50 só R$ 12,90 o litro. E a Granel R$ 11,90. Vem pra loja do óleo. Aqui você vai ser sempre bem atendido. A loja do óleo. Leoberto Leal Barreiros. E Ani, mania de vender barato, top 10. Essa loja, ela tem preços variados. Tem produtos variados também, mas os preços são tudo abaixo do mercado, gente. Tudo abaixo do preço que você encontra nas lojas por aí. Tem mochilas, tem calçados, tem tênis, tem panelas, tem mochilas, tem roupas. Tudo isso por um preço realmente incomparável. Realmente são produtos com qualidade. E Ani, mania de vender barato. Vem pra cá, todos os produtos com preços imbatíveis. Venha, você não vai se arrepender. A 4 Rodas Fashion é uma boutique imóvel que vai até você. Nós oferecemos bolsas, blusinhas, vestidos, calças, relógios, maquiagem. Aceitamos também cartão de crédito. Parcelamos suas compras até em quatro vezes. Quatro Rodas Fashion, levamos a moda até você. Olá, Palhoça e toda Santa Catarina. Queremos fazer um convite para você conhecer a nossa clínica, Clinicenter, clínica médica, situada bem no centro de Palhoça, com várias especialidades. Hoje nós contamos com atendimento cardiologista, endocrinologista, ginecologista, obstetra, atendimento clínico geral, na área de pediatria, acupuntura. Nós temos uma equipe de psicólogas também, temos nutricionista, temos uma equipe de dentistas com várias especialidades e um serviço excelente de ultrassonografia, com todos os tipos de ultrassom, inclusive 3D. Clinicenter, clínica médica em Palhoça. Agora, aguardamos a sua visita. Nós convidamos vocês para estarem conhecendo a nossa escola e se profissionalizando dentro dos nossos cursos. Com 16 anos no mercado, nós temos a garantia que você se formará um ótimo profissional. Esperamos por vocês no Instituto Dermoarte, aqui em Campinas, nosso centro de formação profissional. Nós preparamos o ambiente com todo carinho, todo especial para você. Então venha. Nós temos os melhores equipamentos, nós contamos com os melhores produtos, trabalhamos com vela, Schwarzkopf. Aqui em Criciúma, Centro de Beleza Elaine Fernandes. Esperamos por você. Música Música Tchau. Muito bem, para vocês que estão ligados conosco, dando sequência na programação aqui pela Record News, programa Cidade Show, apresentando e mostrando um pouquinho sobre a cidade de Criciúma. A gente pode conhecer e mostrar alguns setores, segmentos, empresas diversas e principalmente quando a gente fala de serviço e atendimento. E aqui nós estamos com o Daniel, que eu quero agradecer a presença dele pela primeira vez aqui na Record News, estadual aqui no programa Cidade Show. E nós vamos falar sobre a Dom Petini. Dom Petini Barbearia Club. Olha, gente, é sucesso aqui na cidade de Criciúma e toda a região. Inclusive já com duas unidades e com projetos de expansão para todo o estado de Santa Catarina. Mas antes você tem que dar uma passadinha aqui para conhecer. O melhor é que o Daniel vai explicar um pouquinho para nós dessa ideia, dessa inovação, por que você trouxe esse projeto a Criciúma e como está o projeto hoje a todos que conhecem e aqueles que ainda não conhecem. Muito obrigado e seja bem-vindo ao programa. Ok, Wilson. Queria agradecer a presença de vocês aqui e também a todos os telespectadores. Eu já trabalho no ramo de barbearia há 17 anos e eu percebi que o mercado vem mudando. E houve a necessidade de dar um up no atendimento, na qualidade, no serviço e todos os aspectos que envolvem a estética masculina. E aí, há dois anos atrás, a gente colocou a disposição do público aqui de Criciúma, a Dom Petini Barbearia Club e foi sucesso o Estrondor. Um projeto totalmente inovador. Inovador. Para a região de Criciúma foi a primeira casa com essa pegada, com toda uma estrutura voltada para atender o público masculino, desde corte de cabelo, desde um ambiente totalmente preparado para agradar o homem, depilação, limpeza de pele. É uma casa totalmente planejada, projetada para servir realmente de uma forma diferente, né? Desde o noivo, vocês têm um projeto para receber, um ambiente reservado. A gente está conferindo as imagens em casa. Realmente é maravilhoso. Tem toda uma infraestrutura. Inclusive, a gente está conferindo também os profissionais que aqui atuam. Isso. Os profissionais da casa. A gente hoje está com mais de 10 profissionais na casa. Todos com padrão de cursos internacionais. A gente prima muito pelo atendimento, a qualidade do atendimento, né? De entregar para o cliente realmente uma experiência diferente. Algo que encante. Essa é a nossa proposta, né? Nós não simplesmente cortamos cabelo. Nós entregamos uma experiência diferenciada para o nosso cliente. Essa é a proposta da Dom Petini. Essa é a proposta. E aqueles que querem também aproveitar, relaxar antes do corte, da barba, do cabelo, tomar uma cervejinha. Tem toda uma infraestrutura. Explica para nós. Isso. Esse é um mercado que vem crescendo, que vem pegando muito forte em todo o Brasil, né? Então, nós temos uma estrutura com sinuca, com cervejas de qualidade, um ambiente com videogame. Então, toda a família se sente acolhida aqui. A gente tem ambientes especiais para o público infantil. Temos um ambiente especial para o dia do noivo, onde ele pode trazer os padrinhos e relaxar ali durante 4, 5 horas. Anterior ao casamento, ele toma banho, se arruma, sai pronto daqui já para o casamento, né? Então, todos os aspectos de atendimento para o público masculino foram pensados na proposta da Dom Petini. Legal. Inclusive, a Dom Petini também já está inovando, né? Já inaugurou a sua segunda unidade. Explica um pouquinho para nós. Isso. Um ano após a gente inaugurar a nossa primeira unidade, a nossa matriz aqui no bairro São Luís, a gente foi para o principal shopping da cidade, que é o Nações Shopping do Grupo Almeida Júnior. E foi uma proposta ousada da nossa parte, mas que deu super certo, tanto que com um ano da nossa unidade no shopping, a gente já está ampliando a nossa unidade lá, porque foi muito bem aceita a nossa proposta dentro da cidade de Criciúma. Tá aí. Modernidade, qualidade, atendimento e o principal, um ambiente super agradável para você. Esse é o convite que o programa Cidade Show faz para você. Para você, morador de Criciúma, a você de qualquer região da região de Criciúma, ou até mesmo para você. Para você que é empresário, você que é comerciante, você que vem para trabalho ou visitar Criciúma, não deixe de passar aqui, gente. Venha conhecer, porque o acesso aqui é muito fácil. Claro que uma das unidades está localizada no shopping, o Shopping Nações, que realmente é um encanto, um espetáculo aqui na cidade de Criciúma, mas também a unidade matriz aqui, que o acesso é muito fácil. Sim, aqui é uma das principais vias da cidade, na Avenida Santos Dumont, número 2106, e no shopping também. No shopping é um ponto fácil de acesso em Criciúma, né? Então, falou em Nações Shopping, todo mundo vai facilmente acessar ou indicar onde fica. cortar cabelo, fazer uma barba bem feita, um ambiente legal, tem que vir aqui. Com certeza, aguardamos a visita de todos vocês para entregar o melhor atendimento e o melhor serviço aqui na Dom Petini Barberia Clube. Aproveite, esse é o convite que a gente faz para você. Vamos embora? Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane, fisioterapeuta aqui da Magras de Videira. E eu quero deixar o meu convite para você que quer iniciar o ano de 2018 com o pé direito. Convidar vocês para virem conhecer a nossa empresa, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e a nossa equipe. Beijo, gente. Vou estar esperando por vocês. Somos a Mac Joias de Criciúma e queremos convidar você para conhecer a Mac Joias. Nosso diferencial é oferecer ao público uma tendência sempre atualizada de joias. Joias e joias folhadas com design moderno. Somos fabricante em atacado e varejo. Seja você também uma consultora Mac Joias. Lucro, negócio próprio, tempo livre e renda extra. Aqui na Mac Joias você faz o seu negócio. Acesse nossas redes sociais e surpreenda-se. Você já conhece o atendimento especial da Oral Únique? É o jeito único que atendemos nossos pacientes, próximo e repleto de carinho, que faz dos nossos profissionais especialistas no melhor atendimento, em melhorar sua autoestima e, principalmente, em realizar o sonho de um belo sorriso. Acredite, volte a amar o seu sorriso. Afinal, a vida não foi feita para poupar sorrisos e sim para distribuí-los. Oral Únique. Cada sorriso é único. OrtoClean. Um novo conceito em qualidade de vida. Ortopedia, raio-x digital, fisioterapia, além de uma academia super completa, com hidroterapia, hidroginástica e natação. Tudo em um só lugar, seja para o seu tratamento ou para a prática de exercícios. A OrtoClean oferece aos seus clientes o que há de melhor e mais moderno. OrtoClean. Saúde com qualidade de vida. Rua José Siqueira, próximo a Contorno Sul. Ressacada, Itajaí. Fone 3158-5300. Olá, Santa Catarina. Nós somos da Clínica Odontológica TAMIS. Nós estamos localizados aqui na Avenida Rio Branco, 354. Nós temos o consultor aqui em Florianópolis e nós temos também no município de Campos Novos. Visite nosso site. Acesse nosso site odontotamis.com.br e descubra nossas especialidades, como implanta odontia e a devolução de dentes em 24 e 48 horas com a carga imediata, a ortodontia, a estética facial com aplicação de Botox e preenchimento com ácido e alurônico, a colocação de facetas e lâminas em porcelana. Nós somos da Clínica Odontológica TAMIS. Venha nos visitar. Na hora de trocar ou remanufaturar o turbo de geradores, máquinas agrícolas e motores náuticos ou automobilísticos leves ou pesados, procure a Turbosul. Há 32 anos no mercado, a Turbosul presta serviços de excelência em turboalimentadores. Com sistemas modernos, equipamentos de ponta e profissionais treinados e comprometidos, proporcionam melhor custo-benefício a seus clientes. Turbosul, centro de serviço autorizado Master Power, Biguassu e Itajaí. Fone 4832436827. Muito bem para vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News. Estou aqui com o Luciano para fazer o convite a você da cidade de Brusque, Blumenau, Itajaí, toda a região, para conhecer um lugar fantástico, que é o Mineral Água Parque. É um show aqui, né Luciano? Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui na Record News. Estamos em rede estadual, aqui no programa Cidade Show, e hoje apresentando esse lugar maravilhoso. Com certeza. É um lugar maravilhoso, meia natureza, com parque aquático, com espaço para eventos. A gente hoje está com brinquedos de aventuras que seria escalada, paintball. Estamos voltando a fazer, lá atrás, arvorismo, brinquedo de arvorismo. Então hoje, como que funciona? Atenção! Para você que está em Brusque, para você que está em Blumenau, Itajaí, olha só. Vamos lá. Então, o parque, o Mineral Água Parque, é um parque completo. Tem toda uma infraestrutura, desde piscinas, quadras de futebol, pedalinhos, toda uma infraestrutura. É isso? Além disso, além disso, também oferece um restaurante e uma infraestrutura para você fazer o seu evento. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Temos dois espaços de restaurante, o externo, como a gente fala, e o interno. O interno para 450 pessoas e o externo para 200 pessoas, sendo que, se a pessoa quiser os dois restaurantes, tem como colocar, então, 650 pessoas no nosso evento. Gente, então, olha só, você está pensando em um casamento, um evento corporativo. Venha para cá, você vai ter toda essa infraestrutura, um lugar lindo. Olha, que realmente as fotos aqui não tem, gente, o casamento, aniversário. Com certeza. Até para quem faz, no caso, o casamento, a gente fala para a noiva, se quiser fazer as fotos, né, pré-casamento, que eles chamam, pode usar o parque, a natureza que a gente tem aqui para fazer essas fotos também. Ó, o Luciano está aqui com nova direção. Então, o parque está sobre nova direção. Então, atenção, você de Brusque, você de Itajaí, de Blumenau e de toda a região. O parque está com nova direção. Olha, o pessoal está se preocupando muito em qualidade, serviço, atendimento, melhor possível. Não tem, é realmente a qualidade das piscinas. Gente, é uma delícia a qualidade, o atendimento, a infraestrutura, a limpeza do parque, a qualidade na gastronomia, o restaurante. Então, é tudo de bom. E o melhor, olha só, você pode ser um associado, um associado e ter muitas vantagens. Que história é essa? Conta para nós. É assim, hoje nós estamos oferecendo o Mineral Água Parque para você usar como um clube. Um clube? Um clube. Então, você pode ser credenciado individualmente, ou casal, ou família. Então, você paga uma mensalidade, são 12 mensalidades, como um clube qualquer. E aí, você desfruta de todo o espaço. Entrada na temporada do parque, gratuita. Você tem desconto ao restaurante, desconto à bebida, comida, a eventos. Desconto nos brinquedos de pintebol, de escalada. É, a casa é sua, diz assim. A casa é sua. Conheça um pouco mais sobre... Mineral Água Parque. Ah, vem para cá, aproveite. Você é empresário e hoje resolveu assumir esse lado de lazer, essa parte de turismo, entretenimento, restaurante, eventos. Conta para nós. Isso, eu sou natural de Brusque, nascido em Brusque mesmo. E já fui empresário num outro ramo de segurança eletrônica. E aí, tivemos uma ideia de fazer, abrir uma outra empresa. Você e quem? E eu e minha esposa, Célia, resolvemos abrir uma nova empresa na área de serviço terceirizado. Qual o nome da empresa? Central Limpe. Ah, Central Limpe. Central Limpe. Você já conhece, né? Não conhece ainda? Acesse o site e vai conhecer. Central Limpe. Isso mesmo. E a empresa hoje já tem, vai para o terceiro ano, já com mais de 40 clientes e quase 40 colaboradores. Mas estou aqui com a Célia do meu lado, que eu quero saber um pouquinho da história. Bom, para o pessoal que está em casa, o público que está nos assistindo. Como que é? Dá conta lá na empresa, ajuda aqui no parque ou é mão para toda a obra, como disse? É mão para toda a obra. Que legal. A gente faz durante a semana lá na empresa, final de semana aqui no parque. Ajudamos aqui e estamos sempre junto com a família, né? Que legal. Célia, me diz uma coisa. O pessoal que está em casa agora, o pessoal está curioso. O pessoal está lá no condomínio, está ligado aqui na Record News. O pessoal tem a empresa ou está com o seu comércio e tal. Como é que a empresa atua nessa parte? Explica para nós. Bom, nós atuamos na parte de limpeza de condomínio. Para a parte de empresa, temos a parte de portaria e também temos a parte de zeladoria. Temos agora também abrangendo a parte de secretaria, né? Da parte de secretárias e... A Central Limpe é daqui da cidade de Brusque, mas atende toda a região e todo o estado. Então, serviço de portaria, serviço de limpeza, serviços de... Jogadoria, zelagem. Nossa, é tudo. A gente abrange um campo bem grande. São mais de três anos isso? Mais de três anos. Nossa, são mais de 40 clientes, mais de 40 já colaboradores, chegando aí a 40 colaboradores. E está aí para atender você. Eu tenho certeza que a Célia e a sua equipe vai atender você com muita qualidade. Tanto o empresário, como o síndico, como qualquer pessoa que precisa. É só ligar, é isso? É só ligar. É só ligar e agendar uma visita, que a nossa colaboradora vai até o local, conhece o espaço e a gente já agenda para a nossa supervisora estar começando a fazer o trabalho. Qualidade para você, sabe onde? Na Central Limpe. Essa infraestrutura do restaurante, o local de eventos, tem um lugar maravilhoso, chiquérrimo, bonito e eu tenho certeza que o casamento aniversário aqui vai ser um sucesso para você que está ligado conosco. Com certeza. E precisando da limpeza após a festa, a Central Limpe está aí. Essa é a união então. Gente, olha que bacana. Você tem que fazer parte do clube. É importante, você vai associar. Tem um site que o pessoal já pode conhecer, entrar, como é que é? Nós temos o www.mineralaguaparque.com.br. Ali tem todas as informações. Tem o Facebook Mineral Agua Parque. Bom, aí você associou, e se você não associou também não tem problema. Você pode reservar o salão aqui para fazer o seu evento aqui. Depois disso tem a Central Limpe que faz o pós, a limpeza e tudo, é isso? Isso, pós-obra a gente faz também. Casamento, aniversário, festa, encontro, empresarial. A gente está aqui. Tá legal. Então tá aí, quero fazer o convite a você que organiza grupos, escolas, religiosos, qualquer, você particular, você traga a sua família e aproveite essas piscinas. Convenções para as empresas, a gente atende, tem um espaço ótimo para isso. E o lugar aqui é maravilhoso. Olha, a piscina, a qualidade, a estrutura, é um sucesso. Então você é convidado a conhecer... Mineral Água Parque. Qualidade. Para você aproveitar no turismo, lazer é onde? Mineral Água Parque. E para você na zeladoria, empresário, enfim... Na Central Limpe. Aproveite, ó. Vem pra cá. Programa Cidade Show Estilo e Saúde. Clinic Center, Clínica Médica Familiar, 4 Rodas Fashion. Levamos a moda até você. Laboratório Santa Catarina, Amigo da Vida. Oral Unique Implantes, conquiste um novo sorriso. E JS Embutidos, da nossa família para a sua família. E JS Embutidos, da nossa família para a sua família. E JS Embutidos, da nossa família para a sua família. Legenda Adriana Zanotto E aí